Os vídeos que vamos assistir agora são uns dos mais assustadores da internet Tá, vamos começar aqui com esse vídeo Cara, eu acho que eu já assisti esse vídeo e eu já trouxe aqui no canal uma vez Eu acho que sim, mas eu não lembro o que acontece O cara tá filmando a casa dele, aí ele filma ali a janela De boa, tem alguém atrás Meu Deus, vocês viram isso? Vamos colocar de novo pra vocês verem A mulher tá lá, tá filmando ali Pelo visto deve ter dado um apagão na casa dela Ela tá filmando ali a cozinha, mostrando as coisas dela e tudo mais Quando ela vai pra janela e olha o reflexo dela No reflexo tem alguém atrás Olha isso, tão conseguindo ver? Olha isso, mano, dá pra ver nitidamente que tem alguém atrás dela E aí ela assusta do nada e acaba o vídeo Não se sabe o que aconteceu, né? Mas tudo bem Vamos pro próximo, vamos lá Esse segundo aqui o cara tá de boa Limpando a piscina dele, tal E aí, o que vai acontecer? Vai surgir alguém da piscina? Tipo assim, um monstro da... Ah não Ah não, esse não Esse ficou feio Não, não achei que foi bem feito, não Do nada aparece um negócio ali Um tipo de coisa ali E aí o cara simplesmente fica paralisado, tá ligado? A mulher não teria visto, né? Quem que tava ali do lado Não Esse é aquele tipo de vídeo que a gente tem certeza que não é de verdade, tá ligado? Vamos pro próximo Tá, esse aí a mulher tá dormindo Credo, o que que é isso? Oxi! Oxi, empinotizou ela E tá levando ela pra algum lugar Olha Credo, mano Mas por que que tem tanta câmera nessa casa? Esquisito isso, hein? Esquisito isso Não faz sentido isso não Mas tudo bem Vamos pro próximo Tá, esse aí tem um cara... Ah, mano Olha na janela, véi Tem um cara entrando pela janela, véi O cara sentado aqui E o outro não tá vendo nada pela janela Por que que o olho tá brilhando, mano? O olho desses negócios tudo brilha? Será que tem alguma coisa relacionada à luz? Iluminação? Não sei lá Olha, mano, que bizarro Que que é isso entrando na janela do nada? Credo Vai, me deu um arrepio aqui Me deu um arrepio Vamos pro próximo Vamos pro próximo Tá Tem aí uma rua Tá vindo um cachorrinho ali andando De boa Tá E aí, esse cachorro vai começar a voar? Que que é isso? Oxi Oxi! Que isso? Que isso? Oi Oi Vocês viram isso? Não, pera aí Deixa eu voltar Tá, olha só De longe dá pra ver Eu tava achando que era um cachorro, tá ligado? Um animal, um gatinho, alguma coisa aí Ou até um rato gigante, sei lá Só que, olha Quando vai chegando perto Dá pra ver, mano Como que essa pessoa consegue fazer isso? Ai, que agonia Parece filme, mano Aqueles filmes de suspense, tá ligado? Credo, credo Não, não Vamos pro próximo Vamos pro próximo Tá O cara tá ali gravando Ele e os amigos E aí Ele vê Ah, é o sótão Lá nos Estados Unidos Eu acho que tem muito isso É a escada que vai pro sótão da casa Tá ligado? Eu não sei por que eles inventam de ir lá à noite, mano Pra que ir à noite? Por que não vai durante o dia com muita luz? Ele deve ter escutado algum barulho lá em cima E resolveu ir lá ver o que que era, né? Mas beleza Tão indo Não acenderam nada na casa Só lanterna mesmo Ué, desistiu de subir? Oxi Ali Vocês viram isso? Vocês viram isso que apareceu? Olha lá, olha lá Vocês viram no replay? Calma, não Pera aí, pera aí Calma aí Olha só Vou tentar pausar no momento exato, ó O cara vai E aí ele começa a descer de novo Acho que ele desistiu de ir lá Viu que não tinha ninguém Só que quando ele começa a descer, olha o que que acontece, ó 3, 2, 1 Olha lá Olha lá Olha ali em cima, vocês tão vendo? Um rosto, mano Olha Eu acho, né? É o que parece Mas pode ser também, sei lá Um efeito de reflexo de luz, sei lá Mas olha Câmera lenta Negócio aparecendo Ai, que bizarro Ou seja, ainda bem que ele faltou, né? Ainda bem que ele não continua subindo Enfim, vamos pro próximo aqui Tá Esse aí aqui dentro de um carro? Tá tudo escuro Que isso? O cara ligou o farol e tem alguém subindo no carro dele Ai Que bizarro O vidro Vai quebrar Vai quebrar o parabrisa Credo, mano Olha lá É alguém que parece que tá tentando achar Ver quem tá lá dentro, tá ligado? Olha só Vamos ver de novo Com o farol desligado não dava pra ver ninguém Do nada quando eu ligo o farol, mano Olha isso Será que esse vidro era aquele vidro que tem É escuro, tá ligado? Não dá pra ver nada lá dentro E aí a pessoa começou a tentar ver lá dentro Mas olha que bizarro, mano E por que que o vidro tá quebrado, tá ligado? O que aconteceu? Tá, não tive explicação nenhuma sobre esse vídeo Mas tudo bem Vamos pro próximo Tá Esse aí é o que? Um fast food que começou a piscar as luzes Isso aí eu já vi muito em filme Quando é assim a gente se retira do local E não fica no lugar onde a luz tá piscando Entendeu? Brincando, tá gente? Isso aí não tem nada a ver A luz aqui de casa pisca direta Às vezes é só mal contato Mas em filme normalmente tem que sair Porta fechou sozinha Outro indício, né? Outro indício de filme de terror, né? Ah, o que que ele vai fazer? Ah É isso? Ah, pelo amor de Deus Se não apareceu nada, meu parceiro Isso aí era só uma tempestade que tava chegando Tava falhando a luz da sua casa E tava ventando demais pra fechar a porta Enfim, vamos continuar aqui pro próximo Isto é o que? A casa de alguém A moça tá ali limpando Que que era isso? Uma aranha? Não, pera aí Pera aí que eu não entendi nada Caraca, era uma aranha mesmo, olha Mano Aí quando a mulher olhou pra aranha A aranha pulou Só que eu acho que essa aranha não é de verdade, mano Alguém trollou ela Alguém trollou essa moça, mano Não é possível que existe uma aranha desse tamanho De verdade Não é possível Eu não acredito nisso Mas tudo bem Vamos continuar aqui Vamos pro próximo Tá Aí agora é um quadriciclo Que tá andando sozinho na rua Como se tivesse alguém em cima dele, tá ligado? Tipo Ele tá andando Olha isso Parece que tem alguém brincando com ele, tá ligado? Pedalando mesmo Pior que se você prestar atenção Você vai ver que ele começa a subir o morro A rua é tipo um morro, tá ligado? E ele começa a subir Ou seja Ele não tá sendo levado pela gravidade, tá ligado? Olha isso Ele tá seguindo certinho a rua Ok Esse foi bizarro Tá Esse outro aqui tem Alguém andando ali na rua, né? No posto de gasolinas Parece o que? Um fantasma? Por que que fantasma tem que ter Um pano branco, mano? Não faz sentido isso Quem que decidiu isso? Enfim Como é só um fantasma Vamos pro próximo Tá Esse aí agora Que isso, mano? Olha lá Eu falei que sempre o olho brilha, mano Olha que bizarro Ai, que isso, véi Tá aí, vai ficar filmando? Entra no quarto aí Fecha a porta, filho Olha, que isso, mano Parece um bicho Meio olhando ali de canto Ai, levantou Caramba, é alto, viu? Mas é só isso? Eu não tô entendendo esses vídeos de terror, mano Mas tudo bem Vamos pro próximo, então Olha lá Olha lá A bicicletinha que tava andando lá naquela hora na rua Tá passando ali em outra cidade já, ó Até agora, ó Andando sozinha, tá vendo? Ela até encolheu um pouquinho também É, só isso Oxi, caiu um negócio ali Caiu um negócio ali O cara tava dormindo E a garrafa dele caiu Pode ter sido o vento também, né? Tá, mas e aí? É só aquilo? Passou andando Que isso? Olha o banquinho, mano O banquinho começou a levantar sozinho Olha, tem alguém ali em cima também Mano, tá acontecendo um milhão de coisas nesse vídeo Tipo assim Eu não tô entendendo nada Sério, que bizarro Que bizarro O cara ali dormindo Não tava entendendo nada, tá ligado? Ele acorda do nada também Porque acontece um barulho E ele assusta, mano Olha ali em cima no telhado Vocês viram? Voltando Caramba, véi Sério Esse é um dos vídeos mais bizarros de todos até agora Esse é bizarro E o cara só quer dormir, véi Só que fica fazendo barulho toda hora Banquinho caindo Uma pessoa ali no telhado Que eu não entendi até agora Por que essa pessoa tá no telhado Vai acontecer alguma outra coisa? Olha lá, olha lá Olha no telhado lá Vocês tão vendo? Vocês tão conseguindo ver? Ai, que bizarro Olha lá O banquinho levantando de novo Que isso, mano? Ó, vai soltar o banquinho Caiu o banquinho de novo Ah, véi Melhor você sair daí, mano Melhor você sair daí Porque esse lugar aí tá bem bizarro, tá? Bem bizarro mesmo Olha lá, mano A mulher ali em cima do telhado até agora, véi Olha lá Ela começa a esconder depois, ó Vai embora, ó Olha lá Foi embora agora pra direita Ah, mano Que bizarro Que bizarro Ah, meu Deus Começou a puxar Olha Ô, louco Agora começou a puxar a coberta que tava no chão, tá ligado? Olha Que isso, mano? O que que tá acontecendo? A mulher andando ali de novo no telhado Mano, não acaba É isso, sai daí Já viu que não dá pra ficar ali Já não fica ali Tá, vamos continuar Esse próximo aí O cara tá de carro E aí Eu acho que eu já vi esse vídeo também, mano É uma mulher do nada Vindo na direção Com uma espécie de cajado, tá ligado? Um negócio ali pra ajudar E aí ela começa a acelerar o passo Olha só O cara começa a dar ré com o carro Ela começa a correr cada vez mais rápido Olha isso Olha Olha Oi Vai, meu filho Dá ré logo Vai embora daí Olha lá Soltou o cajado Começou a correr na direção do carro, mano E tá chegando Não é possível que ela é mais rápida que um carro, tá ligado? Olha Ela começou a andar até de outra forma, mano Que bizarro Sério Esses vídeos estão muito bizarros Muito bizarros mesmo, assim Vamos lá Esse aí agora O cara tá de boa Filmando ali o mar E... Que que é isso? Ah, vai falar que é uma sereia agora Olha lá O cara filmou uma sereia Oxi, mas tá Tá bem realista, tá? Tá bem realista pro meu gosto isso aqui Olha isso Do nada, mano Uma sereia Só que é uma sereia meio diferente também, né? Tipo assim Sei lá Como é que ela subiu ali, tá ligado? Usando só os braços Não faz muito sentido pra mim, não Olha Parece que saiu de um filme Sei lá Uma sereia meio alienígena, tá ligado? É, bem bizarro Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar ele por aqui Mas se vocês quiserem que eu traga mais É só deixar muito like, tá? Eu fiquei meio arrepiado com esses vídeos Mas eu sei que vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam de me ver ficando assustado com esses vídeos aqui Então deixa muito like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho